Música Sai coisa Não Você jura? Música Gente A gente tá aqui na Dollar Tree A gente vai fazer agora um vídeo Não, fazer uma compra Olha isso gente, um dólar A gente vai comprar vários produtos de um dólar E testar pra vocês aqui nesse vídeo Então ó, muitas coisas Ai gente, que legal Pra quem não sabe, Dollar Tree é uma loja nos Estados Unidos Que tudo é um dólar Ou seja, tudo que vocês estão vendo aqui ó, de maquiagem De tudo que não vem dessa maquiagem, gente, literalmente tudo É um dólar, ou seja, a gente enlouquece Música A gente tá fazendo a olheira? Não sei, a gente vai tirar a olheira Nossa, eu preciso Vou levar? Não sei o que que é não E a gente vai testar tudo com vocês Então, fica até fora Música Ai Carla, eu sou muito pesquisa O que eu achei? Um batom de glitter Será que tem cor isso de verdade? Geralmente quando é baratinho assim a cor não pega Eu acho que tem, eu tô com fé Tá com fé, né? Então vamos ver, assim isso vai ficar dessa cor na boca da Natani Quero ver Chuchu Deixa eu ver agora, eu preciso de um lápis Vamos levar ó Você nem usa lápis? Só porque é barato? É Ela não usa lápis, gente Acho que sim Paleta, ó Ó, você prefere essa ou você prefere uma assim? With colors É assim, a gente tem na cor Então tá, vou levar essa Vou comprar um pó Ó, acho que esse aqui é da minha cor, né? É, só tem essa cor Tem que ser essa cor Não Vou comprar um Que cor que é essa? Dark Dark é escuro, meu amor Ah Mas tudo isso tem escrito isso Batom, Meliana A Natani escolheu um Vai levar um também? Que cor você escolheu? Ela pegou um rosa com glitter Oi? Não, deixa eu ver E você acha que você vai usar esse aqui? Ah, lógico, eu vou ver assim Óbvio Eu pago pra ver Eu escolho o mimo Olha a sua máscara de cílios Que bonitinha Um nenê, quero Muito prática Ai, alguém tira esse espelho de perto de mim Eu não aguento mais Olha a minha cara que ele vai ficar Se escravo Oi Oi Agora a gente vai fazer o que? A gente vai testar as maquiagens Que a gente comprou Ih, eu tô rogurada Eu não sei pra que que eu vim Eu tenho que comprar esse negócio Como é que eu vou fazer isso aqui na cara? Alguém me fala Ó, a gente comprou esse negócio aqui Agindo nas olheiras Nossa, é verdade Deixa eu passar antes Sai coisa Não Você jura? Sua olheira tá braba aí Nossa, mas a minha também Você tem o que eu tô falando Passei na olheira Não sei que refeito que você vai ter não Mas passei e espero que dê algum efeito Que eu tenho muito olheira Acho que vocês estão percebendo Viajada é muita espinha, né? Olha a cara da Mariana A minha também tá cheia A Natana que não tem espinha Tá com pouquinho Essa vaca Que ela foi embolgada aí É que eu cuido, né? Agora em conversação Mãe Deus, isso aqui é um contorno Ai é, gente Aqui tá tudo estouradinho Que eu adoro estourar isso aqui Gente, é impossível passar isso na minha cara Olha a cor disso Passa uma Não, dá sim Vai, dá aqui Deixa eu testar Passa só pra testar Depois você tira Passa um pouquinho Essa base é da cor da Vanessa Eu pra ela Ai, Vanessa O presente já, ó De Orlando Um dólar essa base Ó, eu vou usar de contorno É porque não tinha cor mais clara Eu vi que era mais escurinho um pouco Mas eu comprei pra gente testar a qualidade dela Ela é boa Não sei se você não quer gastar dinheiro Porque boa, boa ela não é não A cara vai ser suja E ela tá me obrigada a passar isso Isso porque, gente Pessoalmente tá muito mais Olha isso Parece que eu errei totalmente Toda a base Vou testar o pó agora, gente Vou chamar o Luca pra ver a nossa cara Aí vai testar Ó, o pó pelo menos é branquinho, gente Nossa, ela parece ser É oleosa essa base, não? Ou é seco? Não, ela é oleosa Tá brilhando Então, ou seja, não passou no teste a base O pó é bom O pó dá pro gasto Então eu vou testar essa paleta Que o pigmento é da Mariana Ela comprou Não quis comprar pigmento, não Não foi eu, não Mas isso fui eu Você que comprou o pigmento Eu não vou testar o pigmento Ah, o dourado Isso aí com o olho dourado de casa Eu me lembro São nove horas da manhã Tem uma maquiagem colorida, gente Vamos ver esse pigmento, esse negócio Vou pegar um verde Eu vou abrir meu pigmento dourado agora, tá? Galera Eu vou usar um verde e laranja Meu Deus É pigmentada Nossa, vai fazer um olho de cada cor? É Eu não entendi como é que abre isso 2 a 0 pro Mariana Puxa esse pininho Pro pigmento Olha, eu peguei um vermelho no canto agora Olha Vou pôr o pigmento pra todo lado Mariana Olha a minha perna Olha a perna dela Vou passar o rímel, ó Agora Tem um espelhinho aqui É bom o pigmento? Não Não O rímel não foi aprovado, gente Achei péssimo Pode usar, Mariana? Vou dizer essa cor Ele é pra quem tem os cílios grandes já E quer deixar os cílios só em pé A minha maquiagem hoje é de rei leão Ah, eu não vou passar delineado não Que eu nem fico bonita de delineado A Mariana que gosta Passar meu batom rosa, né, gente? Blush a gente nem comprou Não tinha, ó Não, eu já acabei com o pigmento Gente, agora é a hora da verdade Será que esse batom realmente é brilhante? Não, mas eu acho que o pigmento dele não é bom Para de jogar praga no meu batom invejoso Não é muito mais bonito Mariana tava certa Eu avisei Vamos passar várias camadas Deixa eu ver Tá bonita? Tá lindo Pronto pro carnaval Tipo, a marca dele é boa, gente Tipo, o batom é bom A cor que não é bonita A cor que não é bonita Ó, o que a Mariana comprou é esse aqui Deixa eu ver Não, é meu? Você vai ficar com o teu Só porque você é feio Meu, é lindo, Mariana Não é não É, é um vinho, sei lá Eu não consigo abrir Natália queria abrir, você não deixou bem feito Não é pra mim Não Vou jogar ela no crocodilo Ai, eu não consigo Você não tá entendendo O delineador é bom? É bem fininho Mas eu acho que a cor dele não é muito pigmentada Que lindo da Mariana, gente Olha lá, inveja Ai, meu Deus Eu tô muito invejosa Já furei aqui, ó A embalagem, gente É maior É menor do que o tamanho do produto Como que eles enfiaram isso aqui aqui dentro? Nossa, mas não abre tudo não Que ele vai quebrar Ó, o batom Esse aqui é um queimado, tá? E que hora Nossa, eu achei que era outro batom Queimando a chaduça do Babyliss É, eu queimei Né? Deixa eu te contar uma história, gente Tá ardendo meu olho Não aprovado Não aprovado Olha o gloss, que bonito É um batom de um lado e um gloss do outro Sim Que bonito A sombra aqui, gente Tá muito aprovada, viu? Quem for vir aqui, ó Na Dollar Tree Compra, ó É da Colors Matte O pó também é da Colors Matte É muito bom O batom acho que vai ser aprovado Eu acho Muito cremoso Mas é bom Gente, na filmagem eu acho que não tá igual não Mas o batom tá aprovado Tá quase igual Na verdade na filmagem eu tô um pouquinho mais claro E a pele também tá bem clara, gente Tá muito escura É tipo, tá muito escura Olha a diferença, meu rosto É isso aí, gente Olha como a gente ficou linda Mas ó, teve produtos que foram muito bons Tipo, essa paleta a gente me surpreendeu demais Eu achei que não ia ter pigmento nenhum É isso, um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau